Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí, galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente, rapaziada É exatamente isso aí Tem essa versãozinha aqui, topzera, galera Que ele é assim, ele é com a ajuda de amigo até a metade do glitch Passou da metade do glitch, passou da preparação do glitch Ele se torna solo massivo com cada carro a cada dois minutos, molecada Tá muito top, insano demais, tá bom? Esse método funciona, tá? Funciona para o Xbox e PS4 Por que que eu tô falando assim, galera? Tem canais aí de PS4, beleza? Que grava De uma forma Que eu sei que não é com maldade Eu sei disso, tá bom, rapaziada? Não leve a mal não aí Mas eles colocam lá o título Xbox e PS4 Só que no Xbox Daquela forma não funciona, gente Vamos prestar atenção aí, galera Não faz isso, tá? Eu tenho entendimento Eu tenho as duas plataformas Eu tô ligado, tá certo? Então eu vou trazer essa versão aqui Que é para vocês dois Vocês dois do PS4 aí Vocês aí que é do Xbox Agora vocês vai fazer dessa forma E vai funcionar pros dois, tá bom? Pros dois, beleza? É um método da hora aí É uma dica que eu peguei aí do meu parceiro Scott aí Que ele me mandou lá pra bugar lá no bunker, tá bom? Então eu já quero deixar meu reconhecimento aí pro Scott Valeu, parceiro Brigadão aí Então essa forma aqui Ela é topzera Vocês vão conseguir fazer de boa Principalmente a galera do Xbox, tá? PS4 já funciona do que já tava rolando aí Tá bom? Mas essa versão aqui agora É para os dois Certeza absoluta, tá bom? Pra fazer esse método aqui, galera A gente vai precisar da garagem executiva E ela tem que tá vazia, tá bom? Toda vazia Se você tiver as três executivas vazias Tá bom? Vocês vão conseguir duplicar tranquilo Tá bom, galera? Eu preciso ter, claro Vamos ter que ter um carro que a gente queira duplicar Nem precisa nem tá aqui Mas eu vou duplicar o Easy Porque a cópia desse carro aqui vale quase 2 milhões de dólares Tá bom? Esse carro é um carro tunado lá da Arena War Tá bom, galera? A gente vai precisar também do centro de operação móvel Tá bom? E dentro do centro de operação móvel A gente vai deixar um carro que a gente vai perder Então no espaço 2 A gente deixa módulo vazio Ou oficina de armas, tá bom? E no espaço 3 A gente deixa armazém pessoal de veículo E a gente vai deixar um carro aqui Que a gente vai perder Beleza, galera? Show de bola Então é isso que eu preciso, tá? É... O que mais, Vitinho? O que eu preciso aqui? O que eu preciso aqui? Galera Então aqui, ó Vou mostrar aqui o escritório Sim, é... O escritório, galera É o seguinte O escritório Então como eu falei, ó Eu tenho o escritório aqui Ele tem que ter as vagas vazias E a gente vai precisar ter a oficina executiva Tá bom, galera? A oficina executiva Porque cada carro que a gente vai duplicar Precisa fazer uma alteração Pra que ele fique salvo Beleza? Então, basicamente, eu preciso disso Beleza? Eu preciso disso pra poder duplicar Então, eu... Né? Aqui, quem vai me ajudar aqui É o Vitinho Valeu, Vitinho Obrigadão pela força Tá bom, galera? A gente vai precisar da ajuda de um amigo Tá? E o Vitinho, ele precisa do que? Pra poder me ajudar O amigo precisa do que? Pra poder ajudar Ele precisa ter o bunker E o stand de tiro Tá bom? Ah, irmão Eu não sei onde é o stand de tiro Então tá O amigo vai vir aqui, ó Na Warstock É na Warstock não, galera Vai vir aqui em Maze Bank Tá bom? E vai ter o bunker O bunker dele precisa ter o stand de tiro Ok? Aqui, ó Stand de tiro Tá bom? O amigo precisa ter isso Beleza? Aqui é o amigo Tá bom? O amigo Beleza? Então agora o Vitinho tá lá no bunker dele Já vai me mandar um convite Manda um convite aí, parceiro Vamos fazer o processo Que tá topzera demais Tá bom? Olha lá Me mandou o convite Bora aí aceitar o convite do amigo A porra Fez uma cumba aqui, filho Um T? Os carrinhos? Galera, então vamos lá Eu cheguei aqui no bunker do meu amigo É... E a gente vai fazer o que? Eu vou vir aqui no meu stand Vocês aí Vai usar o serviço de contato Tá bom? Liga lá no Simon No Martin O do Gerund E liga no serviço de contato Como essa aqui Essa conta não tem um level da hora Né? Ela não tem o serviço de contato Tá tudo desbloqueado Tá bom? Vocês ligam aqui, ó Simon É... Martin Gerund Beleza? Eu vou usar um serviço de contato Da sessão mesmo Tá bom, galera? Eu vou usar aqui, ó O do Gerund Beleza? Então o que vocês vão fazer? Encosta aqui, ó Tá vendo a setinha pra direita? Ah, então você vem aqui Ó Vem no Gerund Dá mais um clique Segura Start Você vai fazer o seguinte, galera É... Solta Start Dá um clique bem rápido No convite Se escutou o clique E abriu o menu de pause Já deu certo, beleza? Então bora lá Ó Não escutei o barulho do clique Não foi Vamos de novo Deixa aqui um clique pra aceitar Vamos lá Agora sim Escutei o cliquezinho Então agora a gente vem aqui Jogar GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E vamos entrar na primeira aqui O meu tá tudo em jogo É porque, como eu falei É a continha nova e tal Mas pra vocês aí Provavelmente vai estar escrito Um serviço titânico Tá bom? Entra Nesse serviço titânico Tá bom? Topzera E aí Apareceu no lobby A gente já vai Sair do lobby Dando seta pra direita Sem parar Tá bom? Seta pra direita Sem parar Ó Apareceu no lobby Saiu Seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita Tá lá Acessou o stand E a gente subiu Pro serviço do Gerald Que eu acabei de fazer O bug aqui Agora a gente pega e sai E olha só Molecada Olha o bug aí Do stand de tiro Ali em cima Agora eu clico com A Ou X estiver no PS4 E pronto Tô com o menu Do stand de tiro bugado Valeu Scott Brigadão aí Por essa dica aí Parceiro Esse método Né Nenhuma dica É um método aí Sendo lançado aqui no canal Então essa versão aqui Vai funcionar pra galera Do Xbox Vai funcionar pra galera Do PS4 Tranquilo Então já arrebenta No botão de like Desde agora Beleza Então vamos lá Chegou aqui ó Meu amigo já fica aí ó Ele vai ficar ali na traseira Do com dele Tá bom galera O amigo precisa ter o com também Tá bom Então ele fica ali em cima De entrar com amigos E comandos próximos Tá escrito pra ele ali Beleza Tá escrito ali Pra ele entrar Com amigos e comandos próximos Eu vou ensinar aqui ó Vou iniciar aqui ó Qualquer um desses aqui Vou no pistola mesmo ó Iniciei Beleza Então meu amigo Tá ali em cima De entrar com amigos Ali no com Tá bom Ele vai clicar pra entrar É em cima É Pra entrar com amigos Né Eu vou ser puxado Então a gente vai aguardar aqui ó Esses segundinhos ali Tá vendo galera O tempo restante ali embaixo 17 16 e tal No momento que apareceu O nome Aqui na tela O amigo vai clicar lá Pra entrar com amigos E comandos próximos Tá bom galera O amigo vai fazer isso Beleza Então ó É lá ó Calma Fica ligeiro aí Vitinho Calma Agora clica Ele vai clicar lá ó Pronto Já buguei Tá bom Aí vocês vem aqui Pelo menu de interação Ou comete suicídio Por aqui Ou vocês vem Por aqui ó E se mata Beleza Só se matar O menu de armas Vai abrir aqui Tá E aí você se mata Beleza Tranquilidade Beleza galera Então aqui é o seguinte ó Apareceu aqui nas docas Tá certo Então até aqui Tá indo bem Vamos lá O que vai acontecer aqui agora O seu amigo Ele vai aparecer dentro do cone Que ele colocou Clicou lá Pra entrar com amigos E comandos próximos Ele clicou lá Né Ele vai aparecer lá dentro Ele sai Entra no centro de operação móvel dele E vai levar o centro de operação móvel dele Até a sua garagem executiva Ok Enquanto isso Você vai fazer o que ó Você vai vir aqui Parar igual eu tô aqui ó Parou aqui ó De frente aqui ó Menu de interação Propriedades móvel Centro de operação móvel Solicitar Tá bom Já vem Leva o teu celular E chama o carro aí Qualquer carro Tá bom galera Qualquer um Beleza Eu vou fazer o seguinte Você pode chamar o carro Até o mesmo carro Que você quer duplicar Tá certo Eu vou chamar Vou chamar o Futo aqui Tem um carrinho aqui Carrinho aí que eu uso É só pra bugar Tá bom Vamos ver se nosso amigo Tá vindo aí ó Vou mostrar pra vocês Olha lá Saiu do bunker dele Tá vindo aí já Com o centro de operação móvel dele E ele vai vir Ele vai parar em frente Do meu escritório Tá O meu escritório Vitinho É o mais perto aqui É o de um milhão Maze Bank É Então ele vai parar Bem aqui em frente A garagem Tá bom galera Na rua aqui Beleza Então agora Eu vou pegar Esse carrinho meu aqui O meu centro de operação móvel Tá cheio Como eu falei pra vocês Tem um veículo lá Que eu vou perder Correto E aqui galera Chegou a parte aí Que vocês vão acabar cometendo O que Vocês vão acabar fazendo É Vocês vão acabar fazendo E vai ficar numa tela preta Tá bom Uma tela preta infinita É porque deu errado Isso acontece mesmo Tá bom galera Já é a quarta vez Que eu tô tentando aqui Não é de primeira Eu mostro o vídeo de primeira Mas se eu for mostrar Toda hora que eu erro aqui Porra Os vídeos já é grande Vai ficar maior ainda Tá certo Então O que eu mostro A maioria dos canais aí Galera mostra Fazendo de primeira É Alguns falam que é fácil Fácil funcionando aí Mas não é né mano Então Vamos ficar ligado Nessas paradas aí Beleza A parada aqui não é fácil Mas também não é difícil Só que o glitch Ele oscila Ele acontece erros E você tem que continuar fazendo Beleza galera Errou Pô mano Não deu Peguei uma tela preta Pede pro seu amigo Criar uma nova sessão E aí Te chama E você continua fazendo Até dar certo Porque vale muito a pena Tá Então tá vendo o container Ali atrás galera Vou vir aqui de ré Com o caminhão Vou bater nele E vou empurrar ele até lá Empurrei Costei lá Costei Tá vendo aqui galera Que tem uma faixa Tá vendo aqui Aqui ficava uma faixa amarela Como tem a neve Não ficou muito Então você vem aqui Vem Vem E agora Vocês vai deixar as duas rodas Aqui Tá bom galera Dentro da faixa Tá vendo A primeira lá em cima Beleza Aqui Tá bom Aqui tá bom O que que acontece Então a primeira ali Tá na faixa Tá em cima da faixa Aqui Tá bom E a segunda Tá dentro da faixa E essa faixa amarela Ela acaba nesse risco Aqui ó Tá vendo Então presta atenção aí Pra dar certo Beleza Então fica desse jeito Aqui ó Tá bom O que que acontece Vou vir aqui Vou pegar o meu carro Né Que eu vou usar pra bugar Beleza O container encostado lá Então isso aqui É uma dica Não quer dizer que Pô vai funcionar Deu certo Não Pode ser que você funcione De primeira ou de segunda Enfim Vou parar aqui ó O carro Que nessa posição aqui ó E vou dar seta pra direita Se piscar e aparecer o container bugado Deu certo Se ficar na tela preta Pede pro seu amigo criar uma nova sessão de convidar Beleza Então vamos lá Confirmei aqui Beleza Beleza pessoal Então é assim É isso que tem que acontecer Tá bom galera Se aconteceu essa bugada aqui ó O container impediu que o carro entrasse pra dentro do com Deu certo Tá bom Agora eu vou Dar uma ré aqui ó Já desbuguei Tá bom Vou descer do carro Ele vai sumir Beleza Tranquilo Tá bom galera Olha que bagulho louco ó Quase que ele não pá Mas bloqueou ali a entrada Então show de bola Tá Então é mano Depende muito galera Depende demais aí Da posição que você para Pode ser que Vai dar uma tela preta De primeira De segunda Mas continue tentando Funciona Tá bom Deixa o like aí Pra dar aquela fortalecida E já já o método Vai se tornar solo Massivo Muito rápido Simples e fácil Beleza Tô indo lá pra minha garagem executiva Chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal A gente vai vir aqui Agora perto do nosso escritório executivo E a gente para o nosso com De uma forma Que ele vai Que vai bloquear a cutscene Tá vendo galera Que tem um Tem uma escada aqui Eu parei o com Aqui em frente O meu escritório Tô no Maze Bank Aí tem o Del Piero Tá ali ó Você pode vir parar aqui Se você tiver em outro escritório Você vai parar o seu com Um pouco longe Do seu escritório Tá Não pare perto Senão a porta da entrada Do seu escritório Fica invisível lá Aí você vai ter que dar uma volta E depois voltar Então Parei aqui nessa posição Agora o meu amigo Vai chegar a parte do meu amigo Aí dele tá saindo Aí dele tá saindo da sessão É obrigatoriamente É obrigatoriamente aí Ele tem que sair da sessão Beleza Então ele deixa o com dele aqui E agora ele vai apertar Start Vai pro criador E vai sair da sessão Pra mim poder continuar O glitch aí Beleza Então bora lá Vamos lá Vitinho Na hora que eu entrar Dentro do escritório Ou for duplicar o com O carro ali dentro do com Galera Você fica numa tela preta infinita E já era Tá bom Então Ninguém mais pode entrar Na sua sessão Você tem que ficar sozinho Tranquilo Fica com alguém no grupo Fica Mas não Convide pra entrar na sua sessão Não fique com perfil online Porque senão as pessoas Entram aí E você Vai acabar Perdendo todo o glitch Porque O processo né É um pouquinho longo ali É um pouquinho Chato na parte das docas Mas passou disso Agora é só alegria Aqui agora é só alegria Beleza Então já vai arrebentando No botão de like Agora sem dó Molecado Tá bom Vou até o meu centro De operação móvel Vou vir aqui ó Tá Já vou dar a seta pra direita Tem um carro ali dentro Confirmo Vai dar uma tela preta E eu já vou aparecer No mesmo local Que o meu amigo deixa O com dele sair da sessão Já com o carro duplicado Tá bom Já com o carro duplicado Olha aí galera Aparecer aqui ó Beleza Tá bom Se você parar o seu com Olha lá galera Parei o meu com ó Perto ainda Tá vendo ó Fiquei Fiquei com a entrada aqui Do escritório Invisível Tá bom Então eu vou ter que Dar uma voltinha aqui ó Eu tenho que vir até aqui Mais ou menos Tá E vou parar o meu com agora É Depois ali Numa posição mais longe Tá bom galera Porque acontece aí De De ficar daquele jeito Você viu Agora voltou a aparecer aqui A entrada Da garagem executiva Entro numa garagem Que esteja vazia E agora eu vou fazer o que Entrei Aparecer lá dentro Liga lá Né Levanta o celular Já vai lá no site E compra Mais um veículo Que você vai perder E coloca dentro do com Você vai fazer isso sempre Tá Ó Então vou vir aqui ó O meu carro original Tá aí ó Que eu chamei ele Tá bom Vou vir aqui Na internet Vou vir aqui Vou comprar fagio Tá bom galera Eu não tenho RH8 aqui Porque eu não tenho a social Nessa conta Ele não é gratuito Vou comprar fagio Não Vou comprar o cara em rebel 3 milzinho Compro aqui ó Coloco lá no centro De operação móvel Beleza Agora eu venho aqui Saio aqui Vou vir Entro no carro Como eu tenho a oficina Eu falei no começo do vídeo Dou seta pra direita Vou acessar A oficina Vou fazer qualquer melhoria Aqui no carro E pronto Carro duplicado E salvo Beleza Então vou vir aqui ó É Tá bom Não freio não né Você não vai cair muito preço Posso vir aqui em Pura Pintura de cor De detalhe Posso vir aqui ó Mudo Pronto Saí daqui Saí para o térreo direto Tá bom Então aqui Esse é o primeiro carro duplicado Pronto Topzera demais Beleza E agora galera É Vamos até o nosso centro De operação móvel Já pode entrar Como eu tô com o centro De operação móvel ali Parado muito perto Então eu vou arrumar ele Pra que volte a aparecer ali A entrada ali Da minha garagem Executiva Tá bom Então vou parar ele Mais pra frente aqui Tá bom galera Numa posição que Apareça aí A Colinha azul do com Tá bom Vamos ver aqui assim Pra fazer o trâmite aqui Vamos ver Ó Aqui vai dar certo hein Tá longe Tá longe Tá bloqueando ali A entrada do com Se você Entrou no seu com E ficou meio bugado Galera Pô irmão Não parei com Na posição certa Tô bugado É só você apertar O menu de interação E cometer suicídio Vou entrar aqui ó Armazém lotado Provavelmente vai cortar Cut sininho Já vou aparecer Com o carro duplicado Beleza Só que agora Tem um porém A gente só pode entrar Na nossa garagem executiva Quanto É Ali ó Agora deu certo Tá bom galera Agora tá aparecendo aqui Tá então Eu só posso entrar aqui Quando chegar aquela notificação Do veículo que eu comprei Pra dentro do com Tá bom Então já já ela vai chegar Enquanto isso Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Beleza lá ó Chegou Chegou o que Quando eu leio Uma foto O que é isso Não chegou não É mapa do tesouro Cadê Não chegou não É do Maud Ah vamos esperar aqui Que vai chegar Ah lá ó Chegou Sou de Sananda Seu veículo foi entregue Beleza Agora sim eu posso entrar Se eu entrar antes Irmão Se você entrar antes O que vai aparecer lá dentro Vai ser a faixa Que você comprou Ou a Karen Rebel Ou o RH8 Ali que você usou Pra duplicar Então é muito importante Que vocês Façam esse processo E aqui é tudo igual E você vai repetir tudo Não vai fazer aquela primeira parte Vai continuar daqui Massiva lá ó Primeiro carro que eu usei Pra duplicar O primeiro carro duplicado E agora o segundo Então apareceu aqui Internet Já vem Né Eu vou vir na San Andreas Vou organizar pro preço aqui Já vai aparecer a Karen Rebel Pago 3 mil nela Investimento top Né E aí Coloco lá no centro de operação móvel Vou entrar ali Né No carrinho Vou dar seta pra direita Cadadinho E aí galera Eu vou Eu vou tá Fazendo o que Eu vou tá fazendo Uma alteração aqui Do mesmo jeito Beleza Vou vir aqui ó Pintura Cor de detalhe Faço uma alteraçãozinha aqui Pronto Já venho Saio pro terra E aí galera É só duplicar Massivamente Top Solo né Daqui em diante É solo Amigo saiu ali Pronto E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Já né Vou duplicar aqui em off Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Amém